Olá, boa noite, 18 horas 33 minutos, estamos começando o nosso programa de hoje, o programa Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre depois do Radar. Termina o Radar, termina aquela música boa que vocês curtem sempre aqui, nós todos curtimos, e a gente começa a tratar aqui de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário e direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos uma vez por dia aqui no programa. E vocês sabem, vocês esclarecem todas as dúvidas que vocês possam ter a respeito de qualquer um desses assuntos, mandando perguntas ou tirando todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito de qualquer um desses assuntos. E vocês podem usar esses endereços que estão aí, para fazer as perguntas que vocês quiserem. O nosso telefone é o 3230 1530. O nosso e-mail é consumidorempauta.com.br. Pode usar o nosso WhatsApp, que é 98456352. Ou então pode usar a nossa página no Facebook, que é a página do consumidor. Pergunte à vontade, pode chegar. Eu tenho muitas perguntas que chegam aqui, que a gente não consegue responder no dia, mas você já sabe, né? Isso aí não é que a gente tenha a mania de querer que você fique para nos assistir todos os dias. Vocês assistem naturalmente, que eu sei. Então, esperem, porque o que não der para ser atendido hoje, será atendido no próximo programa. Tá bom? Esse programa também é repetido às 8 horas da manhã, aqui na TVE. Hoje nós vamos tratar de um assunto, como todos aqui, importantíssimo, que é direito previdenciário. E eu tenho o prazer de receber aqui, depois de um tempo, ele estava viajando, estava nos Estados Unidos, vendo a neta, claro, né? Los Angeles. Doutor Diceu Vendramini, boa noite, doutor Diceu, tudo bem? Boa noite, Machado, é um prazer estar aqui novamente. Foi boa viagem. E de volta para a terra, para a boa terra, né? É, por isso. Foi, foi, foi razoável. A neta está lindíssima. A neta está uma maravilha, está esperta. É, eu vi as fotos no Facebook, que coisa boa. Neto não tem coisa melhor no mundo do que neto. E o doutor Diceu Vendramini vai responder, então, hoje sobre aquele assunto que a gente sempre trata aqui, que é direito previdenciário e que trata das nossas aposentadorias. Para falar nisso, doutor Diceu, antes de começar as perguntas, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa notícia que saiu ontem, anteontem, de que a partir de agora não tem mais agendamento para aposentadoria por idade, nem para pedido de auxílio maternidade. É por telefone ou pela internet? É assim que vai funcionar? É assim que vai funcionar. Eu acho que a intenção do INSS é justamente tirar muita gente das agências, porque o atendimento das agências está um caos. E com isso, pode ser que melhore. Só que tem que ficar bem atento. Por exemplo, vai pedir uma aposentadoria por idade pela internet, ou pelo 135. Tá, com o protocolo lá, o pedido, eles vão analisar e vão dar aposentadoria por idade para a pessoa. Só que tem que ficar atento que pode ser que o valor que vão conceder a aposentadoria não esteja correto. Então, tem que prestar muita atenção. Porque os dados que eles têm lá no INSS, muitas, mas muitas das vezes, não estão corretos. Então, o camarada tem lá 30 anos de contribuição, mas lá ele tem registrado só 20 ou 15. Ele vai ganhar aposentadoria por idade. Mas vai ganhar pelos 15 anos. Mas vai ganhar pelos 15, pelos 20, pelo que está registrado lá. E, às vezes, ele tem na carteira de trabalho outros tempos de serviço que não estão lá anotados no CNIS. E daí, como é que faz? Aí, ele vai ter que procurar o INSS para corrigir, para revisar aquele valor. Às vezes, ele vai ser obrigado até a pegar uma orientação com um advogado especialista, da sua confiança, ou alguém que entenda, enfim, que possa orientá-lo nesse sentido. De qualquer maneira, é uma maneira de facilitar um pouco mais as coisas, né? É, é uma maneira de facilitar um pouco, sim. Bom, doutor Liceu, vamos lá, então, às perguntas de hoje, que elas são em grande número. Vamos lá. A primeira pergunta é do José, que veio aqui de Porto Alegre. Ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ele se aposentou em 1997, recebendo seis salários mínimos com 30 anos de contribuição e 50 anos de idade. Hoje, ele recebe três salários mínimos. E ele quer saber se pode fazer um pedido de revisão. José, boa noite. Olha só, José, por esse motivo, por ter recebia, porque recebia seis salários mínimos e hoje recebe só três, não pode, não pode, não é um motivo hábil para pedir revisão. Por quê? Porque seis salários, eu fiz até a conta para resolver isso, porque essa pergunta é bastante recorrente, mas eu nunca exemplifiquei. Mas olha só, seis salários mínimos de 97, o salário mínimo de 97 era 120 reais. Seis vezes 120 dá 720. 720 reais corrigidos pelo INPC dá algo em torno de 2.612, que é menor do que três salários mínimos atuais. Porque três salários mínimos atuais é 954 vezes 3, que dá 2.862, que é maior do que aquele corrigido pelo INPC. Então, esse não é um motivo para pedir revisão. A não ser, claro, a revisão poderia pedir por outros motivos, por motivos que não foram considerados no pedido de aposentadoria lá atrás. Por exemplo, tempo rural, tempo especial, um tempo que não foi considerado. Bom, aí pode pedir a revisão. Aí pode pedir a revisão, até 10 anos depois. Ou então, quando passou desses 10 anos, se aquela matéria não foi discutida lá atrás no pedido de concessão. Tá bom então, Sr. José. A próxima pergunta é do Carlos. E ele não diz de onde é, e a pergunta também, eu também não tenho que entender muito, eu tenho só que perguntar aqui, quem tem que entender aqui é o doutor Dirceu. Em ações em que o INSS é réu, juntamente com uma parte réu, ele deve comparecer e chamar a réu réu como testemunha? Pois é, eu acho que aqui tem uma confusão muito grande nessa pergunta. É, pois é, eu que não entendo nada a ser confuso, mas... O réu é réu, autor e testemunha são... Autor é autor, réu é réu e testemunha é testemunha. O réu não pode ser chamado como testemunha, então tem uma confusão ali. Mas se o réu for réu em um processo, qual que é o réu réu? Aquele réu citado que não comparece. O que acontece nesses casos? Os fatos que o autor alegou em relação àquele réu, réu, são considerados para o juiz como verdadeiros. Então, só que aí eu não consigo avançar, porque eu não... Ele não pode ser chamado como testemunha em hipótese nenhuma, porque ele não é testemunha. Se ele é réu, ele não pode ser testemunha. Se é testemunha, não pode ser réu. Então, Carlos, é isso aí. Teria que esclarecer melhor a pergunta. É, pois é, se tu não achou que a pergunta não está respondida como tu gostaria que fosse, por favor, manda mais esclarecido, tá? Para que o doutor Dirceu possa responder de acordo com aquilo que realmente tu gostaria de saber. A próxima pergunta é da dona Noemi Rodrigues. Ela também não diz de onde é. Ela diz que estava encostada... Encostada é um termo que o pessoal usa muito, né, doutor? É. Desde 2006 e dia 2 do mês passado, fui considerada aposentada por invalidez. Sempre recebi o salário mínimo. Quero saber se vai ter reajuste ou vou continuar sempre no salário mínimo. E também queria saber quanto é o salário para invalidez. Noemi, o salário, o provento, os proventos da aposentadoria por invalidez é 100% do salário de benefício. Ou seja, não tem fator previdenciário e apenas elimina os 20%. O cálculo é feito assim, pega todos os salários de contribuições desde 94, desde julho de 94 até véspera da aposentadoria, retira os 20% menores e sobre essa média vai ser o valor dos proventos da aposentadoria por invalidez. Mas como a senhora sempre recebeu o salário mínimo, né, mesmo no auxílio doença, recebia o salário mínimo, provavelmente sua aposentadoria por invalidez vai ser também de um salário mínimo. E ela vai ter apenas os reajustes da inflação, do INPC. Todo ano, dia 1º de janeiro, vai ter um reajuste, que é o reajuste do INPC. A dona Noemi, é assim, essa é a lei e a coisa funciona exatamente assim. Se ela sempre ganhou o salário mínimo, provavelmente... Provavelmente vai continuar ganhando o salário mínimo. O senhor Newton mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, uma pessoa que estava aposentada por invalidez e retorna ao trabalho, tem estabilidade no emprego? É, Newton, né? É. Olha, Newton, infelizmente não. Quem retorna de aposentadoria por invalidez e, por alguma razão, recuperou a capacidade de trabalho, volta a trabalhar, mas não tem estabilidade. Só que tem estabilidade provisória de 12 meses, aquela pessoa que estava em auxílio doença por acidente, por acidente de trabalho, acidente de trabalho. Aí, ela retornando, ela tem uma estabilidade provisória de 12 meses. Nada mais do que isso, mas no teu caso, não. A dona Eliane, ela gostaria de saber se vão, ela diz o seguinte, gostaria de saber se vão me chamar para a perícia, pois estou encostado no LOAS faz dois anos. A dona Eliane, ela tem um benefício assistencial, né? O LOAS é a lei orgânica de assistência social e o benefício que decorre daí é o benefício assistencial. A própria lei, a própria lei do LOAS diz que a cada dois anos o INSS deve convocar as pessoas que têm esse benefício para verificar se as condições que ensejaram o deferimento do benefício permanecem as mesmas. Quais são essas condições? A condição de pobreza e a condição de deficiente, né? Se continua. Continuando as condições, porque a outra condição, que seria da idade, é essa, não tem jeito. Atrapassou a idade, não volta mais, né? Então, pode sim. A dona Eliane, provavelmente, vai ser chamada, né? Pode ser chamada. Isso não significa dizer que necessariamente ela vai ser chamada? Vai ser chamada, não, não significa. Às vezes o INSS se passa muito nisso, ou às vezes até não tem possibilidade de chamar, e às vezes passa cinco, seis, muitos anos aí sem chamar. O senhor Patrick mora na cidade de Gravataí. Ele diz que a mãe dele é aposentada por idade desde 2015. Só que, há seis meses, o INSS cancelou a aposentadoria e ela parou de receber. Ele quer saber o que deve ser feito. Olha, Patrick, eu acho que tu deveria levar a tua mãe, procurar um advogado especialista na área da confiança de vocês, porque a aposentadoria por idade ser cancelada é uma coisa muito rara. A não ser que tivesse havido algum erro crasso do INSS ou alguma fraude, senão não tem porquê cessar o benefício. Eu acho que tem que ver a possibilidade com o advogado de entrar com uma medida administrativa ou até judicial para reverter essa situação. Doutor Dirceu, a próxima pergunta também vem de Gravataí e o telespectador é o senhor Waldir. É mais ou menos parecido com aquela pergunta que a gente fez no começo, é praticamente a mesma, não é mais? Ele se aposentou com 5,3 salários mínimos e hoje, com 71 anos, está recebendo apenas 2,3 salários mínimos. Ele quer saber se pode recorrer. E a pergunta é igual. Olha, Waldir, a pergunta é igual à resposta que anteriormente demos a outro telespectador. A não ser que haja um motivo diferente desse, apenas porque era 5,3 salários mínimos e agora é 2,3, porque pode ser, e é provável que esses 2,3 salários mínimos de hoje valha tanto, tem o poder aquisitivo que tinha 5,3 salários mínimos da época, porque o que aumentou foi o salário mínimo e não o que diminuiu o teu benefício. Então, a não ser que tenha outro motivo, como eu falei também anteriormente, por exemplo, o tempo rural, o tempo especial, um tempo qualquer que não foi considerado, fora isso, não haveria, por esse simples motivo de que era 5,3, hoje é 2,3, não é motivo suficiente para ensejar uma revisão do benefício. Vou fazer uma pergunta que a dona Marciane, lá de Charqueadas, não sei se agora, é mais ou menos como aquela que o senhor respondeu há pouco, doutor Dirceu. Ela disse que de 2015 a 2018, a dona Marciane, ela ficou encostada e agora... Como? Marcina, isso. Ela ficou encostada de 2015 a 2018, teve alta, ela tem 64 anos e quer saber se ela vai pedir aposentadoria por idade, se ela vai receber o mesmo valor que ela recebia contável encostado, que era de 1.200 reais, era isso? Eu acho que é isso. Dona Marcina, se a senhora tem 15 anos de contribuição, contando com esse período aí, que a senhora esteve em auxílio-doença, a senhora pode pedir aposentadoria por idade, porque a senhora já passou de 60 anos de idade. O valor da sua aposentadoria, provavelmente, vai ser um pouquinho maior, inclusive, porque o auxílio-doença é 91% do salário de benefício e a aposentadoria por invalidez é 100%. Então, provavelmente, vai ser 9% maior. Maior do que ela recebia. Do que ela recebia, desde que ela tenha, contando com o período que está registrado na carteira ou no Quinis, enfim, o período que ela tem de contribuição, mais o período que ela teve em auxílio-doença, importante era, talvez, verificar se é necessário fazer uma contribuição para deixar o período de auxílio-doença intercalado entre períodos de contribuição. Isso teria que verificar, mas é bem provável que seja necessário. Está bom, Dona Marcina. Qualquer coisa, a senhora volta a ligar para a gente aqui. O senhor Paulo mora aqui em Porto Alegre. Ele quer saber se existe um prazo legal de decadência para que a Previdência venha a pedir revisão da aposentadoria por invalidez. Paulo, o período de decadência, tanto para o segurado, como também para a presidência, para o INSS, é de 10 anos. Isso está na Lei nº 8.213, artigo 103 e 103-A. Então, 10 anos, resposta objetiva. Eu estou recebendo uma pergunta aqui, doutor Dirceu, mas enquanto isso, for lhe fazer uma outra aqui. Tenho 54 anos de idade. Isso é o Dirceu aqui de Porto Alegre, Dirceu, que não é o doutor Dirceu, é um outro Dirceu, um chará dele. Tenho 57 anos de idade, só que o doutor Dirceu tem menos, e sou portador de alta miopia nos dois olhos. Uso lentes de contato para correção, mas agora um dos olhos está com degeneração de mácula de retina bem acentuada. E não consigo ler nada. Tenho 26 anos de contribuição e gostaria de saber se posso antecipar minha aposentadoria em função disso. Meu chará, boa noite. Olha, vai depender de algumas coisas. Por exemplo, vai depender da atividade que tu exerce. Vai depender de se a tua miopia impede a realização dessas tarefas. Vai depender da possibilidade de recuperação da visão, da indicação médica. E vai depender também do teu grau de instrução. Por quê? Dependendo do teu grau de instrução, tu poderia, em tese pelo menos, ser reabilitado para outra função. Então, vai ter que ver, vai depender muito do caso concreto. Se por acaso, tu não tem condições mais de exercer a atividade que tu exerce hoje, mas tem possibilidade de reversão à tua doença, bom, aí tu tem direito ao auxílio-doença. Mas se tu não tem possibilidade de reversão, tu vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Então, tem que ver todas essas variáveis para, analisando o caso concreto, para te dar uma resposta também mais concreta. Mas, em linhas gerais, é isso aí. A dona Adriana mora na cidade de Gravataí. Hoje temos bastante perguntas de Gravataí. Ela diz que tem 49 anos de idade e 32 anos de carteira assinada. Ela tem 11 anos de trabalho insalubre. Ela quer saber se ela já pode se aposentar. Adriana, sim, você já pode se aposentar, porque a mulher se aposenta com 30 anos de contribuição, se aposenta por tempo de contribuição aos 30 anos. Tem mais uma particularidade. Esses teus 11 anos de insalubridade, se essa insalubridade, ela gera um tempo especial, vai ser acrescentado mais dois anos e alguma coisinha no teu tempo de contribuição. Então, tu vai dizer, em vez de 32, vai para 34. Agora, tem mais uma coisa. 34 mais 49, que é a tua idade, dá quase 85. Se não me engano, dá 83 e algumas coisas. 83 vírgula alguma coisa. Então, talvez seja um negócio para ti esperar mais um pouquinho para atingir esse índice de 85, porque daí tu evita o fator previdenciário. E aí o valor da aposentadoria vai ser bem maior. Ah, pois é. Está vendo? Então, tem que ver todos esses aspectos aí. E essa soma tem que ser feita, né? Essa soma tem que ser feita. A soma que eu fiz aqui deu 83 e alguma coisa. Então, faltar um pouquinho. Eu não sei quando ela faz aniversário, porque ela tem 49. Se ela, por exemplo, fizer 50 daqui a alguns meses, espera pelo menos chegar até os 50. Até os 50, que daí ela já tem... Pode ser que aí chegue mais perto. Mas, mesmo assim, é bom consultar alguém para fazer a conta, para ver se, de repente, vai faltar só mais uns dois meses, esperar mais dois, três meses. Claro. Espera um pouquinho aí, dona Adriana. E quem sabe recebe uma aposentadoria melhor, uma... Aposentadoria para o resto da vida. Depois não tem como mudar, não é, doutor? E a diferença é grande. E a diferença é grande. A diferença é grande. Claro, porque não tem a fator previdenciário. Então, quem sabe, não é melhor só esperar um pouquinho. Mas, seu coração é seu mestre, como se diz lá em São Gabriel. A dona Marisa mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que tem um filho deficiente que recebe auxílio do INSS. Porém, o valor é muito baixo. Não tenho condições de trabalhar, pois preciso cuidar dele. Em função disso, tenho direito a receber algum auxílio para me sustentar? Marisa, essa questão é uma questão controversa nos tribunais, inclusive. Aqui no TRF4, que é a Justiça Federal da região sul, tem um incidente de resolução de demandas repetitivas, que é o tema número 5, que discute justamente isso. Se os 25% de acréscimo que tem direito àquele aposentado por invalidez, que precisa de ajuda de terceiro, se esse direito, por isonomia, também se estende para os outros aposentadorias e, inclusive, para o benefício assistencial. Então, é uma coisa que está sendo decidida ainda, está sendo discutida e vai depender do resultado desse IRDR, tema número 5. Doutor Diceu Vendramin, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui, chegamos ao final do programa e eu quero agradecer muito a sua presença e o senhor sabe que o convite sempre é permanente, né? Muito obrigado, meu amigo e boa noite aos telespectadores. Lembrando a vocês que vocês ficarão agora com o programa Panorama e eu volto na segunda-feira para tratar aqui de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana e até lá. Tchau! 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 Tchau!